Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde estiver neste momento, se for de manhã é bom dia, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, também boa noite, mas aqui em Londres é bom dia. O povo angolano é o Toyo Nekongo, o povo Bacongo é o Toyo Nekongo, e o Toyo Nekongo é aquele pássaro que sempre aparece com novidades para informar o povo. E hoje vamos falar dos acontecimentos de Angola. Mulomba Nenanga, a todos que seguem o nosso programa, para entrar no Youtube, para se registrar. Subscreve no Youtube, e se gostar do nosso programa, também aponta like, e pode também fazer comentário, conselho, uma opinião sua. Vamos debater isso? Povo angolano, hoje vamos falar do que está acontecendo nas igrejas em Angola. Quando comecei a fazer vídeo, eu falei das igrejas, do comportamento dos pastores, falei muita coisa que aconteceu no passado onde nós tivemos, falei muita coisa. Mas vocês vão entender. Bandekonangayi? Temo na bandiba vídeo hoyo, Na programa Ana Nekongo Na Associação na Biso Na lobelaki Makambu wabapastel Balebele Na lobelaki Baestuarebele Bipai toleka kito botamaki Bamboka toleki Bato mosusu Bakumeiko fingo Usana potokasiaka wate Yusuko liba papo mikuna mucha makelele Biba p 미 papsios Makambu wabu wabisha Tansi mamu Weliboba Ma Dahilika Eu falava a verdade Estava a falar a verdade E hoje Estamos a ver as verdades que eu falava Que eu dizia Hoje Vimos Irmã Da igreja quimbanguista Saíram A contar que não Os pastores Ou a cabeça da igreja Andam a dormir com meninas Dama dos outros Mesmo que aquela pessoa Gosta das mulheres Mas essa igreja Leva quantas pessoas Quantas meninas que vão lá Faz parte da igreja Para o pastor começar a dormir com todas as meninas Pensamos Já não é normal Uma coisa escondida Quando o homem Anda por atrás das meninas Que é pastor Então Devemos procurar Aquele pastor está em que mundo O mundo que ele apresenta À frente das pessoas Ou está num mundo diferente Bota da igreja O mundo que ele apresenta E o mundo que ele apresenta Na igreja universal houve luta Luta mesmo ali dentro da igreja Os pastéis brasileiros Na cantina onde eles comem O pastor angolano não pode entrar Na igreja onde vive o pastor angolano Com a mulher Eles não podem fazer filho Porque a casa pertence à igreja universal Há porque família não pode lá lhes visitar Porque a igreja, a casa pertence à igreja Que igreja é essa? Estão a pregar a boa nova E as mesmas pessoas Não gostam do ser humano Família lá aparecer Há porque o pastor não pode fazer filho Até chegar ao ponto Fazer vasetomia Vasetomia Nos pastores Que igreja é essa? Será que a igreja universal está na China? A igreja universal está no Japão? A igreja universal está na Índia Está no Paquistão Mas por que não vão lá? Se as igrejas estão a pregar mesmo boa nova Por que também não vão lá? Fazer igreja ali? Será que aquelas igrejas Precisam mesmo da igreja universal Para eles desenvolverem? Estou a perguntar Será que aquilo que a igreja universal faz em Angola Pode fazer isso na França? Na Bélgica? Alemanha? Estados Unidos? Podem fazer isso? Talvez podem fazer isso no Brasil Na terra deles Como que agora Eles podem fazer isso em Angola Na nossa terra Um pastor angolano Na nossa terra Uma mulher do pastor Menina angolana Na nossa terra Não tem direito de fazer filho Porque a casa Será que aquela casa Está por cima da terra do Brasil? Ou está por cima da terra de Angola? Agora essa porcaria do governo Está a fazer o que é? Que vai deixar um pastor Um brasileiro Ou em Mandari Epa O governo angolano Vocês não são angolano Desculpe dizer isso A minha atenção Vocês não são angolano Como se faz-t-il Cheio nós no país? D'abord L'église universelle Universelle Como se chama Como se chama D'abord Les bâtiments Que são lá São des bâtiments Construis Onde a terra Nos bâtiments Nos bâtiments Nos bâtiments A terra A terra ao momento que os templos, os maisons são construídas em nosso país. Então, como explicar isso? E o governo tolera isso, acerta que não, o que acontece, acontece em nosso país. Mas eu lhe disse, eu sempre disse isso, no início, eu fazia uma vídeo, eu falava sobre as iglesas, eu falava sobre o comportamento dos pastores em Afrique, em nosso país. E onde somos nós hoje? Onde somos nós? Há mesmo de chrétiens que me insultavam, que escreviam, que diziam de sottis. Mas eu sou lhe aqui, já sei que você já comeu, você está comeu, mas tá aí, por que não vai falar aqui, abrir a boca aqui? Dizem que eu estou comendo, a gente que está aqui no Beligia, aqui é, o que é, o que é, o que é, o que é? O que é, 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 o que é? Se coucher porque ela é com sua filha O que ela é sempre Quando ela é morrida Ela é morrida em Beligia Ela é cada dia Ela é morrida em casa Ela é morrida em igreja Ela é morrida em casa E você acha que é normal? Ela é morrida Ela é morrida em um mundo do mistério Mas todas as mulheres Com quem ela é morrida É para lirar você Ela é morrida em um mundo do mistério É isso que ela é morrida Ela é morrida em Angola Ela é morrida em coragem E ela é morrida Mas todas as mulheres Que caíram nessa armadilha Devem sair para o governo Meter mão naquela pessoa Devem aprender aquele pastor E devem investigar Será que quantos pastor Andam fazendo essas coisas Daquelas meninas E o que é? Eu andei a reclamar Estou a explicar isso? Deve prender aquelas pessoas? O governo está a fazer o que? As damas dos pastores angolãs Daquela igreja universal Saíram a explicar Saíram a explicar Saíram a explicar O que que estava a acontecer Andam a acontecer na igreja Estava a seguir um áudio Um irmão, Clemente, que anda na França Que fez o áudio A falar da igreja imune Eu não sou cristão Eu sou budista Mas Estamos a ver Pessoas a falar Ah, porque Sou da mensagem Mensagem o que é? Ah, porque Sou da mensagem do Branham É também uma igreja É o cristianismo Que sim Mas o vosso pastor Daquela igreja A mensagem Do Branham O Camalando A Cunguana Eduardo Que você acabou de citar o nome ali Mas ele anda a dormir com as meninas Você até fez parte daquela igreja Você agora está a explicar Que você veio com uma lista De 30 34 meninas De 36 meninas Vocês conseguiram falar com 22 26 meninas E algumas delas Acetaram Mas Tanto você pode citar o nome Os membros da igreja Me chamam de maluco Você pode citar o nome Você pode citar o nome Quem não quer dizer o nome Você pode citar o nome Você pode citar o nome Você pode citar o nome Ou como você pode citar o nome Mas eu sou cristão Eu sou cristão O pasteur Clemente Os Evangelhos Como você está na lista? Aqui em lista, eu acho que tem a lista de nas 16 6 mulheres A para ver o que é em lista Eu vou investigar mais é mais critiquei uma manutenção de 20 pessoas Essa é o pastor Wana E eu vou dizer que pastor Wana Você vai observar as vezes o velho Eu não tenho nada, como eu tenho nada Eu não tenho nada Eu tenho nada Mas o pastor tem que ficar nos jovens Então eu tenho nada E assim eu tenho o que é que eu tenho E você sabe a igreja Que você seja doyen Que você soa o novo lá-bas Mas você sabe todos lá-bas E a vida não é só Nós temos todos os que são igreja Eles fazem o mesmo. Eles fazem o mesmo. Mas todos os que você tem de mim, se sabe que você tem de mim, eles são anormal. Então nós devemos entender que eles são do mundo normal, como no mundo de moradores, e no mundo onde você tem... então, você precisa ser. Seja na nossa vida, seu pai, a uma pessoa que não se não comecei, porque ele não comecei a uma pessoa que não comecei a uma pessoa que não comecei a uma força. Como ele se meteu em uma iglesia, às vezes para falar ao cretien, ele precisa ter uma ouça que tem a dominância e a palavra. Então, não é assim que o pai, não comecei a uma pessoa que não comecei a uma pessoa. a minha mulher por causa de dificultades de minha vida eu tenho muito tempo, por causa de dificultades de minha vida por causa de dificultades de minha vida todas as coisas de matriz, tudo isso Porque eu estou passando, porque eu estou utilizando esse mundo é só isso E ai essa a explicação disso A realidade, eu estou aqui Se há uma outra realidade, podem explicar para mim. Aqueles pastores não são ricos. O dinheiro que eles gastam é o dinheiro da igreja. A maioria daquelas meninas não gosta de trabalhar. E quando o pastor está a dar, sobretudo, a vida em África, eles pensam que não. Então esse homem eu vou esconder, pelo menos que ali consigo a roupa, a comida. E o pastor está a gostar, mas no fundo, no fundo, o pastor tem coisas escondidas. Isso é só isso. E o mundo vai atuar, não é? Só que vai chutar, só que não vai atuar, não é? Só que traição e higiene na cultura. Então, se não tiver dificuldades, não é satisfeito. O mundo do mistério, não é? Só que não é que a vida está a roupa. Não é que a vida está a roupa. Porque o espírito está a roupa. Porque o sacrifício pode ser sozado. C'est juste ça A l'obendê-lo Soubou Mouni Pasteur A zana basse e bele Na iglize A ligni ban na ouya mike mike E sa sou sou normalite Alors Soki E zaliko salema na iglize Ya Branham Mensage a frere Branham Mutu ouya sou saiyango Azali pasteur kuna E basako parlez imut Pergunto eu Será que imut É da igreja Do frere Branham Mensage do Branham É essa que é a pergunta Então Se o pastor que está a fazer isso Está com feitiço Então aquele feitiço Veio da igreja do Branham Onde que ele está afiliado Pergunto eu Kamalandua É pastor do Branham Com aquele feitiço que ele tem Ou ele é pastor do Imut Qual é a relação do Imut E o Mensagem do Branham Esse não é o meu trabalho Esse é o trabalho Dos pastores do Branham Para explicar Nos crentes Daquela igreja Se os crentes Entender Então os crentes Não vão se afiliar Numa pessoa como Kamalandua Que está a lhes destruir Porque eu Quando entrei nesse assunto Vi que não Havia confusão na televisão Um pastor A dividir as famílias Aquilo que chegou primeiro Era o pastor Do Branham Depois do Branham Ah não Então a igreja dele É Imut Então eu pensava que não Igreja Imut Era o nome Afinal Imut É mesmo o Branham Ah Quer dizer O feitiço Está no irmão Branham Nenhuma pessoa Consegue explicar isso Até que eu próprio Consigo Conseguir descobrir Que não Ele fazia parte Da igreja Branham Mas ele arranjou Uma coisa Que é a associação Que é o Imut Onde que ele vai Fazer dinheiro Onde que ele vai Meter o feitiço dele E ele Abre as igrejas Em nome do Imut E ele Que é a cabeça E quando o governo Vai dar fundo Naquela igreja Como o governo Precisa dos votos Como sempre fizeram O fundo Vai na mão dele No mesmo tempo Ele está a burlar Os membros A pedir dinheiro Trabalha A trabalhar Vamos fazer negócio Mas você que é pastor Vai fazer negócio Comprarmos o carro Fazemos o que é Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz E quando eles Começam a reclamar O dinheiro deles Você não dá dinheiro De volta Daí sai luta Daí sai confusão Que está a criar Essa separação Tanto Tanto Ele vai fazer O pastor Porque ele vai fazer Um mensagem De Abranham Um mensagem De Abranham De Abranham Ele vai fazer O pastor De Abranham Mas o que Ele vai fazer Como o Imut Imut O Imut Ele vai fazer O que é mystique Na carte Mas o que ele vai fazer anticristinha De Abranham Contra-se Mas o que ele vai fazer Comprarmos Este Botei nas esperanças ... 琴 aide à frente da igreja. Botei a distingue na igreja nossa Patrona. Faça Botei aini a batir. Botei, um botei, um botei el brangue. Bla Dot39 Como eu assisti oменhamento... Quando eu assisti o canal, os projetos são poderosos em sua dominância. Mas se você quiser fazer isso em mim, se você quiser ajudar a um pastor, para estar na igreja, para onde não morrer... Quando você pensa que não, ele diz o que você pode fazer nós, ele diz o que uma pessoa estava há de sermos. Ela diz que ele diz o que morreria é morta. Ele diz ele diz o que ele diz o que foi. Aqui ele diz que ele diz o que. Quando você pensa que é naturalmente, Se diz assim. Se você quer dizer que o pastor está morrendo antes de mim? Se o pastor está morrendo, ele está morrendo. Ele está morrendo, pois quando a morrer da igreja, ele está morrendo. Quando você diz que ele está morrendo, ele está morrendo. Mas porquê ele está morrendo? Como se dá? Se morrer, ele está morrendo para morrer a igreja. Porquê ele não fez isso? Aí ele me vai어야 muito Aqui embaixo Vamos homens mais louco Amén Aqui embaixo, ali embaixo Aqui embaixo, e aqui embaixo 56 é que você vai conseguir ele svAh e o paciente está? você quer estar aqui tem que estar aqui se proteger você irá ásfora o senhor está chegando a eder que aquele senhor já ficaria na igreja que ele não vai fazer nada ele não vai fazer nada a chamada da igreja ainda não vai fazer nada mas não vai fazer nada é muito grande ela não está indo a estudar a gente não vai fazer nada se você não vai fazer nada se você não vai fazer nada e o pastor está galvando Por que você não vai ter que me livrar de uma chine? Mas os administratores estão em todos esses mundos. Eles sabem, mas eles, há também os administratores. Há também os administratores, há também os administratores que fazem a mesma coisa, que se couche com as niças, que se couche com os membros de família de suas famílias. Mas eles estão no tempo, mas eles estão no tempo. A última vez, eles estão no tempo, eles queriam aprender sobre o reino do Congo. Mas eu já entendi, que quando eles estão, eles estão no tempo para que os humanos estão no contato com os membros. Eles estão no liê-lo. Eles estão no liê-lo. E sabendo, eles estão no lindo ato. Eles estão no dizer Engagement. Eles estão no Tonjo. Eramente mesmo. Mas as pessoas que o casantes assume. Eles estão fundados comEN Engineers, que fazendo entrevistas. 65 e chegam em fatos! Suas fotos forem da Owlim. Se a olha atenção, quando estamos artes que o filho pere do Congo, a gente sabe que ainda tem um abração, vocês estão todos por atrás das pessoas vocês vão morrer vocês vão morrer a todos como cães eu estou aqui fora estou apenas a ajudar sendo angolano estou a ajudar para ajudar aqueles que estão lá naquele sofrimento devem sair e eu vos dou a minha promessa que eles vão sair aquela bibicha não sei se é angolana ou não angolana mas assim que já entrei nesse assunto vamos salvar aquela miúda aquela bibicha vai regressar em Angola ela já não terá aquela doença e a bibicha vai contar a história e ela será justa e o camalando desculpa vai contar aquilo que ele tinha feito ele fez na mulher camarada isso não vai passar isso tu vai dizer tu vai repetir não vai passar você vai sair se não for assim na mão que não é isso que eu guardava então você vai sair contar que não eu fazia isso seja o poder seja o poder seja fora o poder onde você estiver estou a repetir seja da força do poder onde você está vamos entrar na tua casa e vamos tocar no teu pulo vamos tocar isso vamos virar vamos sair com a bibicha se você guardou o biquíni onde você meteu vou meter a mão vou tirar isso fora se você quer dividir o uiz e o manza congo ele é do uiz vou arranjar pessoas do manza congo o menino do manza congo para tirar foto faz entrevista entra no youtube toda aquela gente vão regressar quando você sair e o castigo será o mesmo será o mesmo não haverá diferença de castigo não todos que trabalham contigo aliás deixa eu te dizer uma coisa para você porque camalando e aí o povo angolano que anda me dar informação anda a escrever porque eles estão a fazer tudo a entrar no youtube a entrar no email não sei o que para ver olha eu tenho aquele endereço do email onde eu recebo mensagem posso receber sempre ali agora esses emails do Ananecom que é apenas para a nossa associação não sei se eles vão entrar para acabar com a associação não sei mas irmão pastor que nos dá informação quando o camalando está a vir na europa desta vez me informo a maioria aqui somos britânico francês alemão português com documentos europeus por favor a data o avião o tempo o aeroporto que ele vai descer nós lá iremos a espera dele assim que ele vai sair vamos na panela porque sentimos que em Angola ele tem muita força até os pastores que já saíram daquela igreja no panela no palco o pastor não sei se não sei se que ele vai não sei se não sei se quem não sei se que ele vai que ele vai a só para quem fala, a gente a manchou a nossa saúde como é isso? o europa? é isso é aggóler como é isso? quando異 se matarem, o que não estão a vanetar quando o papo não tem um pouco a gente a um paciente tem um policia, eu não sei os que mas na porta, você explica o meu nome Há todos nós, que são pessoas que são o Angolismo pela própria da PASOMRA na Aleluia, mas depois a um rais de uma dos homens, quando os outros paísesmão com chamar de uma aluna, eles escorrem o idioma e não se pronunciem o libo. Vamos lá mesmo, vamos lá nos filhos, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá o nosso trabalho, ou vamos lá, vamos lá o nosso avião com balancos! Eu não sei se você não vai ter a mão. Se você não vai ter a mão, você vai ter a mão. O presidente não vai ter a mão. A arma, eu aprendi com os cubanos, eu sei manipular a arma. Eu sou um homem que sei segurar a arma, sei. Eu sou um homem que sei lutar, se for assim na mão lutar, até como eu disse, a Anaconda. Eu não sei se você não vai ter a mão, eu não tenho a mão. Eu não sei se você não vai ter a mão. Mas eu não sei se você não vai ter a mão. Eu não sei se você não vai ter a mão. Como é isso? Ele dói, faz mal, vermos ao povo, você a mal tratar. Mas por que não ficaste na tua terra lá no Congo? Você podia ficar na tua terra, em vez de vir à Angola, fazer maldade, fazer mal ao nosso povo? Nós que morreram para defender essa pocaria de Angola. E hoje o estrangeiro ocupou Angola. Você nesse mês porque você é langa, você é que engane. Aqueles velhos, velhos Lamvo, aqueles velhos, os Mendes de Carvalho, os que deram a vida, os Lope Nascimento, os velhos Mauete, aqueles velhos todos aí, os Quarta Punza, aqueles velhos Dembo, o Dr. Sabimbi, toda aquela gente que deram para Angola. Quer dizer, foi em vão? Hã? Os velhos Monimambo, os Papandomele, que estão lá. Hã? Os velhos João Maria Mulato, toda aquela gente que deram a vida para defender essa pátria. O velho Maria Tona Pedaleia, os Mambos Café. Toda aquela gente que deram a vida para defender Angola. Hã? Em vão, foi em vão? Só você que é um pastor atoa que vai fazer isso? Olha, na Europa, não mete mais perna na Europa, fica ali em Angola com a tua gente. Se você vir em Angola, na Europa, pode trazer guarda-costa como você quiser. Por favor, nos informe, nós iremos lá à busca do Camalando. E o caso da gente que eu quero fazer isso, a gente vai ouvir para a gente. Olha, pode trazer para a gente. A gente que vai ouvir aqui, assim, eu estou a achar a gente que vai ouvir isso, porque meu avocê está lá na Europa. Tem gente que vai falar, agora tem gente que vai levante a gente. Agora tem gente que vai nos atos, não tem gente que vai voltar a gente. Na Europa, o encontro da gente que vai lá. Veja lá, como é. Mamê.